Fala rapaziada, hoje eu estou trazendo mais vídeo aqui no canal, hoje eu estou trazendo a coleção do Pantera Negra Wakanda para sempre, do mês de novembro 2022, do McLunch Feliz. Então, antes de começar, não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Bora começar a apresentar a caixa, aqui na frente tem o nome do filme, Pantera Negra Wakanda para sempre, somente nos cinemas, Marvel Studios, aqui está Okoi, Ashuri e Anakia. E aqui está a coleção, todos reunidos, e aqui está falando do site do McLunch, para vocês jogarem lá, e aqui está o guia de coleção deles, que vem os dez brindes. E aqui está falando sobre o site, como é que você tem que fazer lá. Então, bora começar a apresentar os bonecos. O Pantera Negra, então bora começar, vamos começar pelo primeiro, o que eu vou trazer aqui é o Pantera Negra. A Pantera Negra quer dizer, infelizmente o nosso Pantera Negra morreu, né, na vida real. E agora, quem vai estar no lugar dele, vai ser Ashuri, que eu ouvi falar aí. Então vamos mostrar ele, como ele é. Ele tem essa roda aqui atrás, que mexe, e faz mexer, movimentar o braço. Esse braço daqui. Eu acho muito difícil de movimentar. Eu preferia os botões. Aqui, ele está em cima de uma base transparente, cinza. E quando você coloca na água gelada, essa parte do capacete do vibranho, muda de cor. Fica mais escuro. No final, eu vou mostrar todos, mudando de cor. Então, espera aí no final. Bora para o segundo brinde dessa coleção. Que é Alcoi. A guerreira de Wakanda. Para sempre. Wakanda Forever. Olha ela aqui. Tem as pinturas dela, que no filme é pintado na cabeça dela. E o McLaren se customizou. A roupa dela. Ela tem essa roda também, que movimenta o braço dela. Com essa lança daqui. Que gira os 360 graus. E quando você coloca na água gelada, muda de cor a lança dela. Que fica mais escuro. Então, vamos deixar ela ali. Ou, cada um deles encaixa. Aqui tem essa parte de encaixar. Todos encaixam aqui. Igual os outros tipos. Dos Eternos e do Thor. Amor e Trovan. Que eles trouxeram. Desse mesmo boneco aqui. Dessas cabeças. Dessas cabeças. Grandes. Então, vamos para o terceiro brinde dessa coleção. Que é o Namor. Novo personagem que vai aparecer no segundo filme do Pantera. O Namor. Agora ele está com uma base diferente. Agora está com a base de água. Ele é muito esculpido. Ele tem essas pinturas douradas. Gostei. Ele tem essas asas aqui nas pernas dele. Dele, quer dizer. E aqui atrás tem a roda para movimentar o braço dele. Que ele vem com essa lança aqui. Eu nem sei se é uma lança. Porque eu ainda não assisti a esse filme. Que dá o giro de 60 graus. 360 graus. E quando você coloca na água gelada. Muda a cor do vibranium. Da lança dele. Ele também encaixa. Bora deixar ele aqui. Vamos para o quarto brinde dessa coleção. E agora eu vou trazer o Pantera Negra em combate. Ou em ataque. Outra... Como é... Ele tem essa roda aqui atrás. Essa roda aqui. Que movimenta o braço dele. Ou dela. Ele também movimenta esse braço. E quando você coloca na água gelada. Muda a parte do vibranium do capacete dela. Deixa aí nos comentários qual que você gostou desses bonecos. Qual que vocês vão pegar. Pegar todos ou alguns. Ou se vocês já assistiram esse filme. Então vamos deixar o Pantera Negra lá. E agora vamos para o... Quinto brinde... Brinde dessa coleção. Que é... O Embaku. Eu não sei se eu estou falando certo. Se é... Membaku. Ou Embaku. Eu pensava que esse era o... Novo personagem. Desse segundo filme. Mas... Ele apareceu no primeiro. É porque eu ainda não tinha assistido... Assistido o primeiro filme. Então esse daqui. É o Embaku. Ele tem... Essa roda aqui atrás. Que movimenta o braço dele. Um bastão. Que quando você coloca na água gelada. Muda... A cor do bastão. Do vibranium. E também movimenta esse braço. Dá o giro de 60 graus. Ele vem com essa base cinza. É diferente... Diferente do Namor. Vem com a base de... Água. Deixa eu ver se a câmera foca. Foca pra mostrar o Embaku. De perto. Os detalhes dele. Então esse daqui. É o Embaku. Vamos deixar ele aqui. Vamos pra... Pro... Sexto brinde dessa coleção. Que eu vou trazer é... É a Namora. A prima do Namor. A prima. Ela vem com a base igual do Namor. Porque... Eles são parentes. Bora mostrar os detalhes dela. E ela tem essa roda aqui atrás. Que movimenta o braço dela. Também. Quando eu colocar na água gelada. Muda a cor. Desse objeto que tá na mão dela. Eu não sei qual é o nome desse objeto. Bora deixar ela lá. Vamos pro... Sétimo... Brinde dessa coleção. Que é... A Shuri. A irmã do Pantera Negra. Bora mostrar ela. Deixa eu ver se a câmera foca. Ela também tem essa roda aqui atrás. Quando... Movimenta. Movimenta o braço. E quando eu coloco na água gelada. Muda a cor. Desse canhão. Eu chamo ele de canhão. Porque eu não sei o nome. Desse objeto tá... No braço dela. Na mão. Fica até o final. Que eu vou mostrar todos. Mudando de cor. A base. Então essa daqui. É a Shuri. Bora deixá-la aqui. Vamos pro... Pro... Oitavo brinde. Dessa coleção. Que é... A coração de ferro. A coração de ferro. A nova personagem que vai aparecer. No... 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 Novo filme. Do Pantera Negra. Wakanda para sempre. O segundo filme. Ela vai ter uma nova série. No Disney+. Eu acho que é no Disney+. Se eu tô errado. Deixe aí nos comentários. Qual é a série que vai começar dela. Qual o lugar. Então bora apresentar. A coração de ferro. Ela vai representar o... Homem de ferro. Que felizmente... Morreu no... Nos Vingadores Ultimato. Aqui atrás também tem... A roda... Pra... Movimentar o braço dela. E ela também movimenta esse braço aqui. E quando eu coloco na água gelada. Muda a cor... Desse objeto que tá... No braço dela. No braço robótico. Eu vou chamar de braço robótico. Esse daqui. Coração de ferro aqui. A coração. Coração. Então bora deixá-la aqui. Ou aqui. Tanto faz. Bora pro... Penúltimo brinde. Dessa coleção. Que é... Que eu vou trazer. É anarquia. Anarquia. Quer dizer. Anarquia. Não tem um R. É anarquia. Ela tá com esse novo traje. Ela tem essa roda aqui que movimenta o braço dela. 360 graus. E quando eu colocar na água gelada. Muda a cor desse objeto que tá na mão dela. Que eu não sei. O nome desse objeto. Então bora deixá-la aqui. Vamos pro último brinde dessa coleção. Que é o Atuma. O Atuma. Ele tem essa roda aqui atrás. Que movimenta o braço dele também. Dá o giro de 60 graus. E quando eu colocar na água gelada. Muda o bastão dele. A base dele é de água. Do mar. Então é isso que ele faz. Quando movimenta essa roda aqui. Ele movimenta o braço. Então eu vou arrumar aqui a mesa. Pra colocar eles na água gelada. Eu já volto. Bora lá. Vamos primeiro. Apresentar o. A cor. Que vai ficar. Da Shuri. Ficou assim. Bem escuro mesmo. É porque a luz não tá. Deixando ver. O do Atuma. Ficou bem escuro também. Agora do Pantera Negra. Em ataque. A água tá bem gelada. Ficou assim. Tá melando. Tá melando a mesa toda aqui. Molhando. Bora. Mostrar o Namor. Ficou assim. O da Nakia. Ficou assim. O da Namora. Ficou assim. O da Okoy. Bora ver como é que vai ficar. Bem escuro. Ficou assim. Bora pro Pantera Negra. Pro Embaku. E o próximo vai ser a coração de ferro. O Embaku ficou assim. A câmera tá com muita luz. E não dá pra mostrar. O do Pantera Negra. E agora eu dou a coração de ferro. E agora eu dou a coração de ferro. E ativar o sininho. De notificações. Pra não perder nenhum vídeo. Então. Valeu. Falou. E fui. Tchau. Ficou assim. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí